Olá, meus amigos e minhas amigas. Gostaria de falar com vocês hoje sobre um importante projeto que nós aprovamos e que já se transformou em lei. É um projeto que permite utilizar recursos da eficiência energética, que é um recurso que vem da conta de luz de todos os brasileiros e brasileiras, para financiar painéis de energia solar nas periferias das cidades, no teto das escolas, garantindo a produção de energia limpa para abastecer as famílias de baixa renda, que são beneficiárias da tarifa social de energia elétrica. Agora, a Câmara dos Deputados vai votar um outro projeto de lei muito importante. É o projeto de lei 5829. Ele trata exatamente dos pequenos geradores, da geração distribuída, de painéis de energia solar na casa das pessoas ou em alguns locais que façam a produção pequena e abasteçam o conjunto de residências. Esse projeto, ele resolve o problema que vem ocorrendo há anos. Lá atrás, quando a Dilma era presidente, ela resolveu incentivar a energia solar em nosso país e permitiu uma espécie de subsídio à energia solar, que era o desconto na tarifa de transmissão de energia e na tarifa de distribuição de energia. São duas tarifas que remuneram as empresas que fazem as grandes linhas de transmissão, os chamados linhões e as empresas que fazem a distribuição nas residências, as distribuidoras de energia elétrica. Esse volume de energia solar vem aumentando ao longo do tempo. E isso se tornou um problema, porque aquelas empresas que fazem essas transmissões vem cobrando de todos aqueles que pagam a conta de luz de energias hidroelétricas e termoelétricas, que é a imensa maioria, esse desconto que é dado a essas pessoas que instalaram os painéis de energia solar. O projeto 5829 resolve esse problema, porque ele cria uma transição de 10 anos para que essa energia, essa transmissão e essa distribuição de energia sejam pagas. Dessa forma, vai barateando o painel de energia solar, ela vai se tornando cada vez mais barata, vai sendo incentivada e ao mesmo tempo vai garantindo a remuneração justa para todas as fases da energia elétrica. Geração, transmissão, distribuição. Esse projeto é muito importante. Nós vamos produzir mais energia solar em nosso país, que é energia limpa, vamos reduzir o consumo de energia termoelétrica produzida a partir do óleo, que é extremamente poluente, e vamos baratear a energia. Vamos juntar a lei que nós já aprovamos da Tarifa Social de Energia Elétrica com painéis solares, com esse novo projeto 5829. E dessa forma, beneficiar com tarifa mais barata e ao mesmo tempo mais limpa os brasileiros e as brasileiras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.